Fala, gloriosa galera do Coffinshoot! Bom, eu estou aqui no stand de tiro, tentei de todo jeito fazer um vídeo na bancada, bonitinho, para apresentar essa máquina aqui para vocês, mas infelizmente a contaminação sonora aqui está muito alta, então eu resolvi ir para dentro do carro e tentar fazer esse review aqui de comentários sobre essa carabina FX Impact M3 no calibre 22, cano de 700mm, superior, standard. Eu vou ser bem objetivo, claro e direto, como é costume aqui do canal, sobre as minhas opiniões. Eu sou um camarada que possui o FX, não o Impact, uma Dreamline, depois eu vi um review sobre ela, mas eu não sou aquele fanboy que acha que porque você tem uma carabina de uma determinada marca, ela é a melhor de todas, ela não tem defeito, se acontecer alguma coisa de errado, a culpa é de outra pessoa, ou de alguém, ou até de outra carabina. Bom, vamos lá! Eu vou começar pelas partes que eu gosto dessa carabina, certo? Apesar de ser uma carabina de estilo tactical, eu considero ela uma carabina confortável para o tiro solto, certo? Eu gosto do grip, gosto do gatilho, depois de um ajuste, claro. Gosto da pegada, porque para o projeto eu acho que ela ficou confortável. Não dá para comparar com uma carabina de madeira, claro, certo? De coronha laminada, com check-piece, entre outras coisas, mas é uma carabina que para o tipo dela, ela é confortável assim, é leve, é muito, 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 muito potente. Isso aqui não é um brinquedo, e vou falar até uma polêmica já, não é para qualquer atirador. Se o camarada acha que vai gastar mais de 20 mil reais numa carabina da data deste vídeo hoje, está custando mais de 20 mil reais, e acha que vai tirar ela da caixa e vai fazer o que a galera faz em vídeo aí de YouTube, lá na África, lá em outros lugares aí, onde o pessoal atira muito com ela, esqueça, você não vai fazer isso. Você precisa saber trabalhar com ela, você precisa saber fazer o harmônico dela para extrair o melhor dela. Se você já tiver essa experiência adquirida de outras carabinas da FX, beleza, você está com uma puta máquina de opções intermináveis aqui na mão. Mas se você não souber, procure quem sabe fazer para poder deixar a carabina pronta para o que você vai usar. Tipo, ah, vou usar slug de 21 grãs, pô, é uma configuração de 30 grãs, é outra. Vou atirar pellet, poxa, outra completamente diferente, bem mais tranquila, certo? Mas tirar da caixa, já sair atirando com qualquer coisa, só mexendo numa rodinha aqui, não vai ser assim que funciona, infelizmente, certo? Bom, vamos lá. O que é que eu mais gosto dessa carabina? Além de tudo isso que eu já relatei, eu gosto do sistema. Esse sistema de macro e micro wheel aqui, respectivamente, ficou muito bem feito nessa carabina, certo? Ficou muito mais fácil o ajuste, bem na mão, mais fácil até do atirador anotar as configurações que ele quer. Uma coisa que eu acho que foi uma vantagem maravilhosa para ela agora é o duplo regulador. O primeiro regulador está aqui, inclusive está aqui marcando a pressão do primeiro regulador, e o segundo regulador está aqui atrás da caixa de gatilho, que marca por esse monômetro aqui de baixo, como muita gente já sabe. Do outro lado de cá é o monômetro do cilindro. Uma coisa que a FX fez bem agora foi ter colocado os monômetros UICA, apesar de que esse monômetro aqui, que marca a pressão do cilindro, não é UICA, mas os que marcam a pressão dos reguladores são UICA. Então, faz até um sentido, mas eu achei uma mendigaria da FX não ter colocado logo todo mundo de UICA. Aqui a gente tem a regulagem de passagem de ar, que é bem bacana e difícil e chato de usar, eu entendo, para quem não tem experiência, certo? Trava do gatilho, entre outras coisas. Bom, vamos lá. Agora eu vou para a parte polêmica, do que é que eu não gosto nessa carabina. Vamos lá. Em primeiro lugar, a FX é uma marca que ela amarra muito os clientes dela. Como assim amarra? Sim. Por exemplo, essa carabina aqui não veio com transfer dual, não veio com pino de probe, não veio com nada. É a carabina top da FX, mas mesmo assim, você teve que adicionar, aqui o dono teve que adicionar o probe de agulha e o dual no transfer. Então, assim, é uma carabina que eu acho que, na minha opinião, já deveria vir completa. Não deveria o proprietário estar tendo ainda que comprar esse tipo de acessório. Outros acessórios, como por exemplo, o harmônico, o polêmico harmônico. Faz diferença? Não posso dizer que faz nem que não faz. Alguns vídeos no YouTube aí já dizem que faz diferença. Principalmente você atirando em altíssima potência. Quanto menos turbulência você tiver, faz sentido. Então, deve ter uma diferença sensível, mas que essa aqui não tem e eu não estou sentindo essa diferença. Também eu não tenho um harmônico aqui para fazer um comparativo com e sem. Mas outros colegas já fizeram aí, de fora principalmente, e sentiram diferença. Principalmente com snugs de peso maior e que precisa da carabina fazer mais esforço. Certo? Então, para mim, um defeito danado da FX é mendigaria. Não colocar logo tudo que precisa nessa carabina que é top. Certo? Então, se é a carabina top, tem que vir completa, na minha opinião. Certo? Uma coisa que eu também não gosto dela é, eu falei que já que gostei do gatilho, mas quando ele vem de fábrica, vem muito ruim, muito duro. Teve que fazer um trabalho no gatilho aqui para deixar ele melhor. Certo? E, bom, as possibilidades com a carabina dessa aqui são intermináveis. Certo? Bom, galera, então eu queria fazer só esses comentários aqui breves. O coffin shooter é assim, rápido, direto. Ok? Então, assim, quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá deslike. Como o Marcelão diz, a gente também gosta dos haters, não tem problema nenhum. Então, um abraço, até a próxima. A gente vai postar também uns vídeos atirando com essa belezinha aqui a 100 metros. Ok? Um abraço!